Olá, meus amores! Tudo bem, minhas lindas? Bem-vindas a mais um vídeo desse canal, fi! Bora lá vencer mais um dia aqui comigo, hein? Escutei um não, escutei um sim, né? Simbora, minha fia! Bora pegar firme aqui comigo! Eu vou faxinar o meu quarto, eu vou lavar tudo, porque eu sou desse jeito, minha fia! Se entrar um canudinho diferente dentro de casa, eu tô faxinando! É uma motivação e tanto pra gente fazer os treinos, ainda mais um recebido desde aqui, que é um colchãozão, minha fia! Então, bora pegar firme você aí também! Espero muito que vocês gostem desse vídeo, que motive vocês do outro lado! Se você gostar, não esquece do seu like, do seu comentário, que é muito importante, fi! Bora lá vencer mais um dia! Ô, amiga de Deus! Tô num dilema aqui! Tô pensando em colocar minha antiga cama lá pras meninas dormirem no quarto deles, tirar a cama da Rafaela e deixar a Heloísa e a Rafa dormirem juntos lá E permanecer, por enquanto, na caminha do Miguel, mas eu não sei se vai ficar bom. Comenta aí o que vocês acham! Se bem que quando eu dormia com o meu irmão, eu queria matar ele em vida, então eu não sei se vai dar certo, eu não sei se combina irmão juntos Eu, quando eu convivia com ele, não via a hora de ter minha casa sumida, a casa da minha mãe Agora que eu tenho minha casa, eu sinto saudade do meu irmão, como que pode, né? A vida e seus dilemas A santa e menina me perguntou por que a minha família não aparece aqui em casa, porque sempre quando a gente assa carne ou faz algum trem, ninguém vê ninguém aqui Simplesmente é porque minha família é igual gato! Por que Gabi é igual gato? A gata normalmente os gatinhos até eles pararem de amamentar ali Cada um vai pro seu rumo, um arruma um dono, o outro vai viver na rua e é isso aí Aí meus irmãos, é assim, minha mãe parou de amamentar, eles cresceram, cada um foi pro seu rumo, eles trabalham bastante também, então nunca mais vi Uma coisa eu sei, que tá tudo bem, porque quando não tá, a gente é a primeira a saber, daí todo mundo aparece, né? Ô minha gente, tô arrumando o bocó do cachorro aí, porque esquentou a coisa, joguei meu cobertor, veio dobrar e o trem tava tudo caindo A preguiça é a inimiga da perfeição, né? O que custava dobrar e colocar ali? É mais difícil embolar e jogar do que dobrar, né? Mas enfim, menina, vocês perguntaram muito sobre o colchão, o que eu achei, se realmente é bom, se eu dormir igual uma princesa Menina, por pouco não emendo o dia com a noite, que delícia, gente, como tá difícil de levantar, é muito gostoso Sabe quando você vira pra lá, vira pra cá, a hora de acordar já passou e tu continua dormindo, né? Essa sensação, gente, é muito gostoso E vocês não vão acreditar, o senhor Adriano super aprovou, ele amou, gente do céu, pensa num cara feliz Ele andava de mau humor pra cima e pra baixo, pensa num homem que só tá dente agora A Emma fez sucesso aqui em casa, não vejo a hora de trocar os colchões das crianças também Eu acho que vale muito a pena trocar tudo, porque é uma qualidade excelente Não esqueça, menina, tá tendo promoção, ela é até dia 30 do nove, agora tá tendo 50% de desconto lá Então se você não foi garantir o seu colchão, só vai E eu vou deixar também meu cupom de desconto aqui, eu deixei no vídeo que eu mostrei certinho o colchão, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui pra você ir lá conferir E vou deixar tudo aqui na descrição certinho pra vocês, gente, porque valeu muito a pena, eu tô muito apaixonada Não é à toa que eu tô animada pra essa faxina, né? Um sono deixa a gente mais disposta, mais feliz, só as grites, só as purpurinas dessa vida Pedi pro senhor Adriano tirar o berço da Heloísa dali, porque como vocês viram, eu tava apoiado num tijolo, gente Eu do outro lado tava caindo também, tava morrendo de medo de despencar esse berço, ele tá super mole Aí o homem super Nutella nessa vida, falou que ia arrumar uma chave de não sei das quantas Que não sei o que pra tirar, porque não dava pra arrancar O que que eu fiz? Fui com o meu super espodeiro lá do Hulk, arranquei e foi tudo Quem disse que não dava pra tirar? Tirei, o trem tava podre já Eu tirei, deixei ele ali no cantinho, agora eu vou lavar o chão, gente No dia anterior, eu passei candida nesse chão Vocês já passaram candida com pano no seu chão? Não dá certo, o trem fica cheirosinho, limpinho, assim, na hora, tu pisou E cebou foi tudo, agora eu tô lavando o quarto Eu vou ter que lavar o corredor, vou ter que lavar a sala, a cozinha Não sei o que deu na minha cabeça Dá um minuto na gente, a gente esquece dos trens, né? Agora eu tô lavando com detergente e tudo aí, porque o detergente é a única coisa que tira Pode passar sobrinho em pó, pode passar o que for E não vai limpar, o detergente fica miúdo e bom Hey, I think that you're in over your head Now I'm done talking This time I might go out with my friends And I don't want your sad blue eyes You know everything about me Like I need my territory So why are you still so needy? You're in over your head Phone is ringing, always at a bad time Every time I flash your name Always leaving, then you got me chasing you Like I'm the one to blame Oh, I, I think you're so rude Don't wanna fight you And you don't ever take a break Cause you, you love drama Forget the karma No, you don't ever take a break It's always about you, you, you Always about you, you Oh, I, I wanna fight you And now you're so rude Cause you love drama Cause you love drama You love drama Honey, how it changed in a matter of time First you were so easy But now I can't even get through to your mind Cause you don't wanna listen I know everything about you Like it's hard for you to be true Oh, funny how it changed in a matter of time Phone is ringing, always at a bad time Every time I flash your name Always leaving, then you got me chasing you Like I'm the one to blame Oh, I, I think you're so rude Don't wanna fight you And you don't ever take a break Cause you, you love drama Forget the karma No, you don't ever take a break It's always about you, you, you Always about you, you Oh, I, I wanna fight you And now you're so rude Cause you love drama You love drama You love drama Porque eu fiquei com medo de tacar as águas nele Porque a gente tá lavando, se empolga Vai saber, melhor prevenir E olha só que incrível que ele tá Ele terminou de se expandir Ele tá bem grossão, coisa mais linda dessa vida Eu só de ver meu colchão quero dormir nele de novo Faz como pra terminar o serviço desse jeito? Por incrível que pareça, meu lençol super serviu Gente, eu tô mega feliz Porque eu tava preocupada com esse estranho de lençol Porque o meu era tudo de casal Mas esse, como eu me confundi lá, acabei comprando o King Olha só como Deus age na vida da gente Mesmo antes de eu receber o colchão Deus já tinha mandado o lençol certo E a minha colcha também serviu Gente do céu, tô muito feliz Agora eu vou ver se arruma a cabeceira E vai ficar tudo chique de bonito, já tá, né? E vocês só ficam olhando a gente trabalhar Já terminaram o seu serviço, hein? Se não terminou, só vai Pega firme, levanta daí Bora trabalhar junto comigo, amiga Ah, mas minha renca não deixa Dá bolacha pra eles, bota pra fora e só vai Nem pensa Foca nesse antes, gente Olha só, o quarto todo bagunçado daquele jeito Fala aí, não tava precisando de uma repaginada, de uma arrumação? E agora foca, minha filha, tá focando, tá focando, tá focando, né, meu bem? A Barbie tá chorando, mulher tá chorando Com um monte de griter desse jeito Que coisa linda, gente Olha a riqueza que tá no meu quarto Olha essa cama, olha esse colchão, gente É inexplicável o sentimento A gratidão que eu tô sentindo dentro do meu peito Não tem como explicar, gente Eu tô muito feliz e muito agradecida a Deus por tudo I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless cause I let you down I hope there's some way I can make it alright Cause I know that you deserve much more than this If you give me one more chance I swear I'll try my best to always be there Ai, minha gente Como eu tô muito feliz Como Deus é bom na vida da gente, né Como que Deus age na vida da gente Eu nunca imaginaria que eu ia ter um quarto tão lindo desse jeito Que eu ia ter uma camona desse jeito A gente sonha, mas a gente não espera que vai acontecer com a gente Mas Deus é nosso Deus do impossível Ele realiza sonhos Nosso Deus nada é impossível Então se você sonha Continue orando, trabalhe, gente Corra atrás Não permita que ninguém diga Que você não é capaz Porque você é muito capaz, né Só você e Deus sabe a força que você tem Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like, seu comentário Que é muito importante Um grande beijão A todos vocês Que Deus abençoe tua casa, sua vida, tua família E até o próximo vídeo